Muito bom, Conquiceiro. Voltando aqui, estudo na nossa lei orgânica. Lembrando que agora a gente vai entrar em uma fase que, não sei, o edital tem lá, é a organização dos poderes. Você tem que lembrar que a gente já estudou que no município de Belo Jardim nós temos dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Então vamos estudar agora o poder legislativo e depois a gente entra no poder executivo, tá certo? Então vem comigo, pau na máquina, olha aí. Organização dos Poderes Municipais, da Câmara Municipal, que é o poder legislativo. Aí ele fala, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos para cada legislatura. Cada legislatura tem o tempo de quatro anos, viu? Cada legislatura tem um prazo de quatro anos. Entre os cidadãos maiores de 18 anos, essa é a idade mínima para uma pessoa ser vereador, no pleno exercício dos direitos políticos e pelo voto direto e também pelo voto secreto. Aí ele complementa aqui que cada legislatura terá duração de quatro anos. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos na Constituição Federal e as seguintes normas. Para os primeiros 10 mil habitantes, o número de vereadores será de nove, acrescentando duas vagas a mais para cada 20 mil habitantes seguintes ou fração, obedecendo os limites fixados na Constituição do Brasil e de Pernambuco. O número de habitantes a ser utilizado, com base no cálculo do número de vereadores, será aquele fornecido mediante cerdão pelo IBGE ou SUCAM. Antiga SUCAM, né? O número de vereadores será fixado mediante decreto legislativo até o final da sessão legislativa do ano que anteceder as eleições. A mesa da Câmara enviará ao Tribunal Regional Eleitoral, logo após sua adição, a cópia do decreto legislativo que trata do inciso anterior. Mas atualmente, se não me falha a memória, o município de Belo Jardim tem nove vereadores. Salvo disposição em contrário desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e as comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente maioria absoluta dos seus membros. Vamos lá. Vamos explicar isso daqui. Para haver votação, deliberação, deliberação nada mais é do que uma votação. Para haver deliberação, para haver votação, ela só vai ser aprovada se for maioria dos votos. Mas tem que estar presente, tem que estar presente, maioria absoluta dos membros. Então, se são nove, né? Se são nove vereadores, olha só. Se são nove vereadores, a maioria absoluta é cinco. Cinco vereadores. É a maioria absoluta. Aí, se tiver cinco vereadores, pode haver votação? Então, sim. É o mínimo. Aí, como é que vai ser feita a votação? Maioria absoluta. Ou, perdão, na maioria simples. Ou seja, três. Três votos no mesmo sentido, sim. Ou não, vai estar aprovada aquela matéria. Certo? Então, sempre vai ser maioria dos presentes. A votação. Mas, para iniciar a votação, eu preciso ter maioria absoluta. Ou seja, o mínimo cinco. Tá certo? Atribuições da Câmara Municipal. É o que eu tenho, várias atribuições da Câmara Municipal, né? Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Veja que aqui tem que ter a sanção do prefeito. Professor, como é que é isso aqui? Assim. A lei vai ser criada pela Câmara Municipal, mas o prefeito vai ter que assinar embaixo. O prefeito vai ter que assinar embaixo. Certo? Então, ele diz aí, ó. Cabe à Câmara Municipal com sanção do prefeito legislar sobre matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando legislação federal e estadual. Notadamente, que de respeito a saúde, assistência pública, proteção de garantia das pessoas portadoras de necessidades especiais, proteção... Esse termo não existe mais, viu, meu aluno? Esse termo agora é PCD. Não existe portadoras de necessidades especiais. Agora é PCD. Pessoa com deficiência. Proteção de documentos, obras, outros bens e valores artísticos, históricos, artísticos, como monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos do município. Impedir a invasão, destruição, descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural do município. Abertura de meios de acesso à cultura, educação e a ciência. Tudo vai ser lei criada pela Câmara Municipal. Proteção do meio ambiente, incentivar a indústria e o comércio, criação de distritos industriais, aumentar a produção agropecuária, organização de abastecimento de alimentos, promoção de programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registros, acompanhamento, fiscalização e concessões de pesquisa, exploração e recursos hídricos, minerais em seu território, estabelecimento e implantação de política de educação para o trânsito, cooperação com a União, com o Estado de Pernambuco, tendo em vista o equilíbrio, desenvolvimento do bem-estar social, atendido às normas fixadas em legislação federal, armazenamento de agrotóxico, com seus fins, componentes e afins, e política do município. Tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais, parcelamento de dívidas. Também a competência da Câmara Municipal, criar o orçamento anual, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, obtenção e concessão de empréstimos, operações de crédito, assim como respeito à forma e os meios de pagamento, concessão de auxílios e subversões, concessão de permissão de serviços públicos, concessão de direito real e uso de bens municipais, alienação e concessão de bens móveis e imóveis, alienação, como eu falei, é venda, troca, alienação de bens imóveis, quando se tratar de doação, é uma forma de doação, criação, alteração e expressão de distritos observada a legislação estadual. Tudo isso que eu estou falando é competência da Câmara Municipal, só que o prefeito vai ter que sancionar. Criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas, plano diretor, que é o plano de organização do município, alteração da denominação de prédios, vias e logradores públicos, alteração de nome, guarda municipal destinada a proteger o patrimônio público, ordenamento, parcelamento e uso e ocupação do solo urbano, e organização e prestação de serviços públicos. Veja que são várias competências, várias, várias, várias competências. Agora, cuidado! Eu nunca vi nenhuma banca de concurso cobrando dessa forma, mas eu já fico visualizando isso. A Câmara Municipal, ela tem dois tipos de competência. Teve essa que a gente acabou de visualizar, que é a competência que cabe à Câmara Municipal, mas o prefeito tem que sancionar. Só vai se tornar lei se o prefeito concordar. Caso ele não concorde, ele vai vetar. Certo? Essa é a regra. Só que eu tenho competências da Câmara Municipal, que é uma competência privativa, que cabe só a ela. Então, como cabe só a ela, o prefeito não vai entrar nessa história aí. É o que a gente vai ver. Eu nunca vi uma banca de concurso trocando essas duas competências. Porque se ela fizer isso, ela obriga que o aluno decore. E eu acredito que a maioria das bancas, elas terminam não sendo tão má a esse ponto. Veja que a banca, como uma regra geral, ela não quer que você seja aprovado. Mas também ela não vai fazer nenhuma maldade tão grande desse jeito, né? Mas enfim, a gente tem que se preparar para o pior, né? Mas olha só. Perceba que aqui é mais fácil de você memorizar, porque são coisas só voltadas para a Câmara Municipal. Por isso que a competência é privativa. Você percebeu que na competência que precisava da sanção do prefeito, terminava sendo assuntos muito voltados para a administração do município como um todo? Falava lá sobre servidores públicos, ecologia, meio ambiente, educação, saúde. É mais algo voltado para o município como um todo. Já que a privativa é muito específico para a própria casa legislativa. Entendeu? Veja, vem cá. Deixa eu mostrar a você. Olha aqui, ó. Eleger a mesa diretora. De quem? Da Câmara Municipal. Ó. Elaborar o regimento interno. De quem? Da Câmara Municipal. Fixar a remuneração do prefeito, vice-prefeito, presidente de autarquias e dos próximos vereadores. Isso são eles. Os próximos vereadores que fazem isso. Aí. Exercer com o auxílio do Tribunal de Contas. O que? A fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial do município. Quem fiscaliza a conta do município são os vereadores. Só que eles precisam de um apoio do Tribunal de Contas Estadual. Porque não existe Tribunal de Contas Municipais em Pernambuco. Só existe atualmente no Brasil, só existe em São Paulo e do Rio de Janeiro. Ó. Julgar as contas anuais do município. São os vereadores que fazem isso. São os status normativos do poder executivo que exorbitem o poder regulamentar. Professor, o que significa isso? Significa assim. Existe um tipo de lei chamado de lei delegada. O que seria isso? É o prefeito que quer tratar de um assunto que tem que ser por meio de lei. Ele chega para os vereadores e diz assim, vereadores, olha, eu estou precisando tratar de um determinado assunto e tem que ser mediante lei. Então, me autorizem criar essa lei? Isso é chamado de lei delegada. Por quê? Porque o poder legislativo está delegando a função de legislar para o prefeito. Então, por isso que é chamado lei delegada. Só que nessa lei delegada, quando fizer essa delegação, que vai ser por meio de decreto legislativo, os vereadores vão dizer, olha, prefeito, você só pode tratar até aqui. Então, os vereadores vão dizer o que é que o prefeito vai ter que tratar. Se por acaso ele fala além do que foi determinado, cabe à Câmara dos Vereadores sustar. O que seria sustar? Suspender. Extinguir. Extinguir os atos normativos que o prefeito extrapolou. Por isso que tem aqui, olha, sustar atos normativos do poder executivo, prefeito, que exorbitem o poder regulamentar. Apreciar seus vetos, ou seja, apreciar o veto do prefeito. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação e transformação e instituição dos seus cargos, dentro da Câmara dos Vereadores. Autorizar o prefeito a se ausentar do município quando a ausência exceder 15 dias. Mudar temporariamente a sua sede. Veja, sede da Câmara dos Vereadores. Pode acontecer isso. Certo? Tem mais, ó. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do poder executivo. E veja que a função do poder legislativo, ó, o poder legislativo, ele tem duas funções. Ele tem a função de legislar, que é criar as leis, mas também ele tem a função de, como é que eu posso dizer, de fiscalizar. Ele fiscaliza o prefeito. Essa é a função do poder legislativo. É fiscalizar o prefeito. É por isso que o prefeito precisa ter a maioria ali na Câmara dos Vereadores para poder trabalhar, né? Entendeu? Aí, ó. Processar e julgar os vereadores. São os prós-vereadores. Representar as autoridades competentes mediante a aprovação de dois terços dos seus membros contra o prefeito, vice-prefeito, secretário do município ou ocupantes de cargos de primeira natureza. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Conhecer a sua renúncia. Conhecer a sua renúncia. Afastar-lhe definitivamente do cargo. Conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado. Solicitar informações do poder executivo e aos órgãos da administração indireta sobre os assuntos referentes à administração municipal. Autorizar referendo e convocar plebiscito. A gente já falou sobre isso, né? A diferença dos dois. Decidir sobre perda do mandato de vereadores. Conceder títulos honoríficos a pessoas e entidades que tenham reconciliamento e serviços prestados ao município de Belo Jardim. Veja que são assuntos bem específicos mesmo, né? São bem específicos os assuntos. Então, dá para a pessoa ter mais ou menos uma ideia da diferença de um para o outro, certo? O prazo de atendimento dos pedidos de informação é fixado em 30 dias para os responsáveis que encaminham os documentos requisitados pela Câmara Municipal. Pode acontecer que os vereadores queiram saber sobre um determinado assunto. Algo que aconteceu no município. Então, os vereadores podem pedir informações sobre isso. E vai ter um prazo de 30 dias para que o órgão que recebeu esse pedido encaminhe para a Câmara dos Vereadores. O não atendimento do prazo estipulado no parágrafo anterior faculta ao presidente da Câmara solicitar, na conformidade da legislação vigente, a interferência do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. Caso não cumpra no prazo de 30 dias, o Poder Legislativo vai acionar o Poder Judiciário para obrigar aquele órgão, aquela pessoa, a prestar as informações solicitadas pela Câmara dos Vereadores. Nos assuntos em sua economia interna, a Câmara dos Vereadores deliberará através de resolução e dos demais casos de sua competência privativa mediante decreto legislativo. Certo? Então, vai ter a resolução e também tem o decreto legislativo. As deliberações, as votações. Quando eu falo em deliberações, são as votações, certo? As votações, são as discussões, né? Serão tomadas por maioria simples. O que seria a maioria simples? A maioria dos presentes. Sendo que tem que ter maioria simples, maioria absoluta, tem uma vírgula aqui, e por dois terços dos seus membros. Então, maioria absoluta é a maioria dos vereadores como um todo, e dois terços é uma fração, né? Por maioria simples, olha aqui, por maioria simples, corresponde a metade mais um dos vereadores presentes na reunião, tá vendo? A Câmara vai deliberar sobre todas as matérias, exceto referidas nos parágrafos seguintes. Aí, por maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os vereadores, que corresponde a metade mais um dos seus integrantes, vão tratar de quais assuntos? Alteração do regimento interno, denominação de ruas, logradores públicos, vetos opostos pelo prefeito, entre outros. Também autorização para o município subscrever e adquirir ações, realizar aumento de capital de empresas de economia mista e empresa pública, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte de ações, ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado e aumentado. Deixa eu explicar isso aqui. O município, ele tem verba, ele pode pegar essa verba e investir, é, pode, o município pode investir em ações de empresas, empresas públicas, sociedade de economia mista, como a Petrobras, ou empresa pública, como a Caixa Econômica, só que se por acaso quiser investir um pouco mais, os vereadores vão ter que criar uma lei complementar para aumentar esse valor, para aumentar esse valor, certo? É sobre isso que ele está falando aqui na linha E. Por maioria de dois terços de seus membros, a Câmara vai tratar de quê? Julgamento do prefeito nas infrações políticas administrativas, depois a gente vai falar sobre isso, cassação do mandato do prefeito, vice-prefeito e também dos vereadores, referente das decisões do Tribunal de Contas, né, para saber se as contas foram julgadas, julgamento de contas do prefeito, também tem que ser dois terços, dois terços, emenda à lei orgânica, observado o artigo 9, perdão, o artigo 46, né, ó, dois terços de nove vereadores, né, vai dar 18 dividido por 3 dá 6, né, então tá aqui, são seis vereadores, dois terços. Salvo nas eleições da mesa e a cassação de mandato, o voto dos vereadores será público, tá vendo? Aí a banca chega e coloca, será sigiloso, né? O processo simbólico praticar-se-á, conservando sentadores os vereadores, sentados, aqui é para ficar sentados, conservando sentados os vereadores, que aprovam e levantando os que desaprovam, certo? Então sempre é assim, é simbólico. Quem concorda permanece do jeito que está, aí está sentado, aí concorda. Se não concordar, se levanta. Isso é chamada votação simbólica, né? Terminada a votação, o presidente anunciará o resultado, declarando quantos vereadores votaram favorável e quantos votaram contrário. Em caso de dúvida, o presidente pedirá aos vereadores que se manifeste novamente, e a requerimento de qualquer vereador, determinará que se proceda uma votação nominal. Se por acaso ficou de dúvidas, quantos se levantaram, quantos ficou, então faz ali uma votação nominal. Vamos por nome agora, tem lá um placar que faz isso, né? Vamos lá, então você sabe que os vereadores, eles têm a capacidade de legislar, mas também têm a capacidade de fiscalizar as contas do município. Vai ser sobre isso que a gente vai tratar agora, ó. As contas do município, logo após a sua apreciação da Câmara Municipal, ficarão durante 60 dias à disposição de qualquer cidadão residente ou domiciliado no município, associações e entidades de classe para exame e apreciação, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. A consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer cidadão, independente de requerimento, porque as contas não vão ficar fixadas, né? Requerimento, autorização ou despacho de qualquer autoridade. A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara, e haverá pelo menos três cópias à disposição do público. A negativa de acesso às contas importará em reclamação, e deverá ter a identificação e a qualificação do reclamante, ser apresentada em quatro vias no protocolo da Câmara Municipal, conter elementos e provas nas quais se fundamentam, né? Se por acaso foi negado o meu acesso como cidadão às contas, eu posso fazer um requerimento que vai ser chamado de reclamação. As vias da reclamação apresentadas no protocolo da Câmara terão as seguintes destinações. A primeira via vai para onde? Deverá ser encaminhada à Câmara, ao Tribunal de Contas e ao órgão equivalente. A segunda via deverá ser anexada às contas, disposição ao público. A terceira via se constituirá em recibo do reclamante, né? Que vai ser o meu recibo. E a quarta via será arquivada na Câmara Municipal, né? Vou ter um direito a um recibo, né? A anexação da segunda via dependerá de despacho de qualquer autoridade e deverá ser feita no prazo de 48 horas pelo servidor que tenha recebido o protocolo na Câmara, sob pena de suspensão do mesmo, ou seja, do mesmo servidor. E ele vai ficar sem vencimento pelo prazo de 15 dias assegurado à ampla defesa. A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas, né? Eu vou precisar saber se a Câmara enviou, né? Agora veja que esse requerimento é caso você encontre alguma inconsistência das contas, né? Encontrou ali alguma inconsistência nos cálculos. Aí você pode também fazer essa reclamação, né? Professor, como é que os políticos eles são remunerados? Propina... não, propina não. Subsídio, né? Subsídio. Esse termina sendo como é que eles são remunerados, ó. O mandato do vereador será remunerado na forma fixada pela Câmara Municipal, né? Em cada legislatura, para subsequente, atendidos os artigos 29 e 37 da Constituição. Eles recebem subsídio. Subsídio. As remunerações do prefeito, vice-prefeito, secretários, presidente de autarquias, fundações, administradores regionais e distritais e dos vereadores serão fixadas por lei. Está vendo aqui? Até 30 dias antes das eleições municipais. Tem que ser 30 dias antes. As remunerações estabelecidas para o prefeito, vice-prefeito, secretários, presidentes de fundações e autarquias, administradores regionais e distritais poderão ser revistas anualmente mediante lei. Todo ano aumenta o salário deles, né? O prefeito do município e o presidente da Câmara Municipal serão remunerados mediante subsídios, podendo ser estabelecidos na mesma lei que fixou seus valores. A percepção de verbas de representação e função de cargos que ocupam. A remuneração dos funcionários públicos do município e das autarquias, das empresas de economia mista, mantidas pelo município e os vereadores, terá como limite máximo o valor percebido com a remuneração do chefe do poder executivo municipal. Professor, o que significa isso? Que ninguém pode receber mais do que o prefeito. É isso que se fala. Caso não haja fixação da remuneração do prefeito do município, do vice-prefeito e dos vereadores nos tempos previstos nessa lei orgânica, prevalecerão os valores de última norma aprovada sobre a matéria. A lei fixará critérios de indenização e despesas de viagem do prefeito, vice-prefeito e vereadores, cujos valores não serão considerados como remuneração. Ou seja, as despesas de viagem do prefeito, dos vereadores, do vice-prefeito, não são considerados como remuneração. É o que a gente chama de verbas indenizatórias da posse e da comissão executiva. A Câmara Municipal reunir-se-á em sua sede, em sessão solene de instalação, no primeiro dia de cada legislatura, às 18 horas, independente de quórum, sob a presidência do vereador que tem recebido mais votos no último pleito, secretariada pelos dois vereadores mais votados dentre os demais. Havendo empate, decidir-se-á pelo mais idoso, que após a verificação dos diplomas, junto à assessoria da casa, comunicará ao presidente para dar posse aos demais, mediante o compromisso de praxe. Prestado o compromisso pelo presidente, o secretário designado para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador e ele vai declarar, assim prometo. É o que é procedimental de posse, né? O vereador que não tomar posse na sessão de instalação da Câmara, deverá fazê-lo no prazo máximo de 10 dias, após, então, ser declarada a vacância do cargo. Então, se ele não tomar posse nos 10 dias, se ele não tomar posse na sessão solene, ele tem que fazer isso nos próximos 10 dias, senão o cargo vai ser considerado válido. No ato da posse, o vereador deverá desincompatibilizar-se e entregar a declaração de seus bens, repetida quando ao término do mandato, tendo ambas transcritas no livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para o conhecimento do público. Você, quando ingressar no concurso, você também vai ter que entregar uma declaração de bens, você vai fazer uma declaração de bens. declaração anual de bens, você vai ser demitido, né? A punição é essa, você termina sendo demitido. Após a posse dos vereadores, ainda sob a presidência do vereador mais votado e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, procede-se-á com a eleição da mesa diretora. A mesa diretora é um órgão que fica dentro da Câmara dos Vereadores, que é composto pelos vereadores, certo? Para o primeiro bienio da legislatura que se inicia, os quais serão declarados automaticamente empoçados. O mandato dos membros da comissão executiva é de dois anos, não podendo ser reconduzida na mesma legislatura, por igual período para os mesmos cargos. A mesa diretora é composta pelo presidente, primeiro e segundo secretário. São três, né? São nove vereadores, então vão ser três ali para cada um. Essa mesa diretora, ela é um órgão administrativo, né? Um órgão administrativo. É aquele que vai dizer qual vai ser a votação, qual vai ser a matéria que vai ser votada naquele dia, né? Tudo dentro desse contexto aqui. Na hipótese de não haver quórum na sessão de eleição, o presidente convocará as eleições diárias até que seja eleita a comissão executiva. A eleição para renovação da comissão executiva realizar-se-á até a última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, desde que ocorra uma comunicação oficial com antecedência mínima de 72 horas, impostando-se os eleitos no primeiro dia 8 do ano subsequente. Poderão concorrer aos cargos da comissão executiva a qualquer vereador presente na sessão de eleição, desde que não tenha ocupado o mesmo cargo titular ou suplente, né? Como é vedada a recondução, então ele não pode ser se ele já participou anteriormente. Caso de licença do vereador que se faça parte da mesa diretora, o suplente convocado não ocupará o mesmo cargo. Em razão da vacância, dá-lhe a nova eleição para o preenchimento do cargo. Tem esses ditamentos. Qualquer componente da comissão executiva poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta, né? Seis vereadores. Em caso de irregularidade em sua conduta ou abuso de poder, nos desempenhos de suas atribuições, devendo o regimento da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e substituição do membro, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Certo? Vamos fazer assim? Eu vou dar aqui essa pausa, né? Para a gente ir para o próximo bloco, depois a gente volta com as atribuições da mesa diretora, né? Para não ficar um bloco muito grande. Certo? Certo?